Quando a conduta de uma pessoa provoca um distúrbio na vida de outra, por exemplo, um profundo abalo psicológico, estamos diante de um dano moral. Mas você sabia que a mesma conduta também pode causar um dano moral aos familiares e àqueles que convivem com a vítima principal? Quem depende dela, quem é responsável por ela ou, simplesmente, quem a ama, certamente vai sofrer junto. É o dano moral reflexo, também chamado de dano moral o ricochete.